Olá meus amigos investidores, saudações a todos, aqui quem vos fala é o Jair Ribeiro, treino esportivo. Meus amigos, esse é o nosso próximo jogo de hoje, campeonato segunda divisão da Holanda, jogo que vai começar aí a partir das quinze horas, desse dia quinze de outubro de dois mil e vinte. Estarei fazendo investimento no mercado LCS, conto resultado de 0 a 1 dentro do mercado correto, agora com uma odds inicial antes do início da partida de quinze. Lembrando a todos que temos aí dezoito chances de ganhar e uma de perder nesse tipo de investimento. Lembrando pessoal, que o jogo não pode terminar com esse resultado de 0 a 1, qualquer outro resultado na partida, ganhamos o nosso investimento. Boa sorte a todos, um forte abraço, tchau tchau, fiquem todos na paz.